Eu vou voltar hoje no meu canal, eu vou passar em todos os vídeos, todo o sábado no meu canal e só vai fazer minha bike, faz tempo que eu mostro, entendeu? Ó a Rafa, aqui ó, que eu tô comandando, que é o Paragonia 160, tudo aqui de 160, boa, vou colocar aquela seta hoje e filme pra vocês, garupa, ou o negócio de colocar a lanterna aqui, ó, tem que ter bateria, e ó, tem o negócio que eu vou arrumar ainda, é o câmbio, tudo que eu vou arrumar, que tá quebrado, ó, eu caí e quebrei, é mal, passador, Cê trocou o Guidal, no último vídeo tava o... É Baco de mobi 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 E se a galo do mobi Entendeu? E é isso, como tá a bike aí, ó? Tamo aqui com o parceiro Wagner, também Aí, ó E é assim que tá a bike dele E... Minha bike que era laranja Eu pintei esse dia de azul E é isso, vamos pros graus Não deixa não É só dar o grito A partir da hora que a gente tem que vai esbarcar O chão acaba no joelho Pode vir E vai começar a ser 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Obrigado por assistir.